Olá pessoal, tudo bem? O texto de hoje para a nossa reflexão encontra-se em 2 Cronicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14, que diz assim, ó E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que palavra maravilhosa! Mas note que Deus coloca quatro condições para que Ele venha perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Olha só, a primeira condição é humilhar-se, humilhar-se na presença de Deus, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes dEle, reconhecendo os nossos pecados, aonde é que nós precisamos melhorar, e aí então, esse é o primeiro tópico, humilhar-se. O segundo é orar, orar. O povo de Deus deve clamar agonizante, pedindo-lhe misericórdia. Olha só, quando você ora, você entra em contato direto com Deus. Desde que o véu foi rasgado, nós temos esse acesso. E isso é para todos. Que coisa linda! Então devemos andar em comunhão com Deus. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus, assim como você conversa com seu amigo, com seu melhor amigo. Deus quer ser o seu melhor amigo. Terceiro tópico, buscar a minha face. O povo de Deus, quem quer realmente estar presente, estar próximo de Deus, deve buscar a face dEle. E como que é isso? Seja onde você estiver, no seu trabalho, na fila do banco, estudando, Aonde você estiver, na sua casa, buscando a presença de Deus, muitas das vezes em pensamento, no seu coração e com sinceridade. Isso faz toda a diferença. Sinceridade. E depois, se converter dos seus maus caminhos. Eu, você, nós sabemos aonde nós temos que melhorar. Então, portanto, nós devemos, com sinceridade também, se converter dos nossos maus caminhos. Aquilo que não agrada a Deus, afasta de você e com certeza você vai colher o melhor dessa terra. E aí, então, isso vai se cumprir na sua vida. Mais uma vez, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, E se converter dos seus maus caminhos, aí sim, então, eu ouvirei dos céus, Deus dizendo, E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Busque a presença de Deus e seja feliz. Até a próxima.